A noite surgindo, Ifá nos revelou A noite surgindo, Ifá nos revelou Que se levanta povo, Orumila chegou Que se levanta povo, Orumila chegou A noite surgindo, Ifá nos revelou A noite surgindo, Ifá nos revelou Que se levanta povo, Orumila chegou Que se levanta povo, Orumila chegou Foi no Ifá, no Ifá, no Ifá Revelar, revelar, revelar Di, 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 se levanta povo, Orumila chegou Di, 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 se levanta povo, Orumila chegou Di, di, se levanta povo, Orumila chegou Di, 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 se levanta povo, Orumila chegou Essências, por um com certeza Querem se revelar no ayer Diante de força e beleza Somos todos herês Entre noites de trevas Entre noites de trevas Sabedoria ele pode trazer Orumila chegou Orumila chegou Orumila chegou Sabe a luz Sabe a luz Sabe a luz Sabe a luz No anoite ser Foi no Ifá, no Ifá, no Ifá Revelar, 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 revelar Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Di, di, se levanta povo Orumila chegou Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Noite surgindo Ifá nos revelou A noite surgindo Ifá nos revelou Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Di, se levanta povo Orumila chegou Foi no Ifá, no Ifá, no Ifá Foi no Ifá, no Ifá Revelar, 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 revelar Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Orumila chegou De força e beleza De força e beleza Somos todos Orumila chegou Orumila chegou Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Orumila chegou Orumila chegou Noite surgindo Orumila chegou Orumila chegou Di, se levanta povo Orumila chegou Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Di, 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 se levanta povo Orumila chegou Noite surgindo Orumila chegou E, di, di, se levanta povo Orumila chegou Orumila chegou Orumila chegou Orumila chegou Orumila chegou Tchau, tchau.